Toda mulher para mim, eu é princesa ou rainha Minha esposa, minha mãe, minha avó, minha madrinha E representando as mulheres, mandei um vida amor sim Para que hoje eu não vinha sem me duplar com o senhor Que além de ser meu amigo, também é bom cantador E eu retribuo com respeito quem me trata com valor Mulher nova é uma flor, mulher velha é uma santa É linda quando se deita, bela quando se levanta E uma asa sem mulher é pra homem não adiar A mulher é uma planta que a todo momento flora O homem é seu zelador e ela não ignora É essa realidade que eu passo a vocês agora Mulher linda toda hora, porque nasceu para ser bela Existe a rosa vermelha, branca, preta e amarela E nenhuma rosa do mundo possui a beleza dela A mulher é rosa bela, o homem é seu jardineiro Põe estrume e bota água na roseira do canteiro E como compensação a rosa lhe oferta o cheiro Falta na amor verdadeiro, rasga-se o véu da paz Mas o homem telefona, manda ata e vai atrás Porque na separação o homem é quem sofre mais Nas indústrias principais, só tem homem dirigindo Mas a mulher pouco a pouco também está progredindo Se ele lhe abraçar cantando, ela lhe beija sorrindo Mulher é o manjo lindo, se errar Deus lhe perdoa Nossa prima, nossa filha, nossa irmã, nossa patroa Até o sorriso dela tem gosto de coisa boa Mulher é a jazida boa, onde o minério é guardado O homem é quem deposita com muito amor e cuidado E na decorrência de um ano já tem guri batizado No congresso e no senado, hoje a mulher ganhou fama Senadora, deputada, prefeita e primeira dama Se os direitos são iguais, eu homem reclama Colega, o nosso programa não tem desvio qualquer De virtude a elogio, tudo quanto a gente quer É que exista igualdade entre o homem e a mulher Eu admiro a mulher, a era o ator do segundo E além do leite materno, o seu sorriso profundo Tem o pedaço de arne mais rubiçado do mundo Homem e mulher nesse mundo são seres que Deus compôs E como mulher não posso deixar isso pra depois Agora peço a vocês, salva de palma pra os dois Meu presente eu guardei para a criança O meu leite eu guardei para a olhada O meu beijo eu guardei para a namorada O meu trinta eu guardei para a segurança Meu dinheiro eu guardei numa poupança Meu retrato eu guardei para meu cartaz Minha reza eu guardei para minha paz E o meu voto eu guardei para o prefeito E pra uma velha safada do seu jeito Só guardei um aceto e nada mais Silvio pensa que ainda é um rapaz Com desejo potência e lucidez Hoje canta falando no que fez Porém sabe que quase nada faz O motor já bateu, vazou o gás E não pode sair mais do lugar É falando em cacete sem brigar É falando e mentindo em todo canto Que o pedaço da frente murchou tanto Que a braguina não dá pra disfarçar Mas você me falou no celular E hoje vim de matar a minha sede E era boa na AME Numa rede bem parceira No jeito de andar Uma coisa eu só vou lhe avisar Numa peça pra mim ser seu marido Um você seu fim aborrecido Nem Maria da Penha lhe ampara Eu travo a mão na sua ara E arrebento o portão do pé do vinho Nunca quis um amigo oferecido Obrigado eu também nunca briguei Quanto mais a você que é um gay E se não for mais tá muito parecido Meu cadarpo por certo é escolhido E quem disser ao contrário é só mentira Todo homem da terra me admira Só você comigo não deu certo Nem sonhando você passa por perto Da pai d'égua mocinha de parceira Eu não sei se é verdade ou é mentira Mas existe um boato em toda praça E mocinha gerada de uma raça De guará guaxininhonça e gobira Essa doida que veio de parceira Só parece a mulher de um chimpanzé Ela é feia de peito Puxa e peça é vergonha de baixa qualidade Um dez anos perdeu a virgindade Tem o nome de moça mas não é Ainda passo três, quatro horas em pé Mesmo estando acima do meu peso Porém trato com ódio e com desprezo Quem se diz ser bonzinho mas não é Se eu bebo três litros de café Se almoço uma banda de um suíno Se não quero feijão de caldo fino Quando peço um rodízio come pago Que eu não tenho os defeitos desse cago Que é velhaco, pedófilo e libertino Eu não sei se combino ou desombino Ou foi falta de grande inteligência E mocinha na sua adolescência Começou a chafurdar o seu destino Se deitou um furiba e se virindo Logo cedo quebraram o seu enanto Já dormiu um negão em brejo do santo E por baixo ficou só um burro Pegou a índice de um doido de Pernambu Ainda diz é donzela em todo o ano Esse silva é metido a pai de santo Onde anda segurando uma vela Branca, preta, azul ou amarela É só isso que ele faz por enquanto Quando sai leva um homem pra um recanto Pra lhe dar cobertura no despacho Pode ser lá nas águas do riacho Nas ondas azuis que enfeitam o mar Ele beija a mulher pra disfarçar Mas na hora do pega só quer macho Se mocinha não pode ver um macho Todo homem já sabe da receita Se roça a barriga ela se deita Nem que seja na beira de um riacho Eu também vou lhe alisar por baixo Vou botar silicone em seus quadris Abrumar seu pescoço e seu nariz E deixar mais linheira é um taco E nunca mais você vem encher o saco Do maior repentista do país Você pode transar com meritriz Se abraçar e dar beijo em prostituta Mas eu sou a rainha dessa luta Canta e sou aplaudido em meu país Até hoje você é infeliz Nunca fim de uma coisa que começa Prazer sexo também não lhe interessa Que as pernas grandes endureceram A pequena está entre as que morreram Ele quer transplantar mas falta peça É melhor encerrar essa conversa Vou deixar o aperto de pijama Deus me livre levar a minha ama Uma bicha safada como essa Essa doida jamais me interessa Porque nunca deixou de ser galinha Anda cheia de febre, de murrinha Baixa mole do bafo fedorente Quem quiser rumar sentamento Dê um beijo na boca de mocinha Seu canário não briga em minha rinha O seu touro não urre em meu cercado Seu cavalo não corre no meu prado Nem nas festas que eu faço de argolinha O seu galo não vê minha galinha Que os olhos tão fixos para o chão Hoje eu marco esta sua operação Porém antes desmancho o seu culeiro Boto dez garnizés no seu terreiro E transforma o seu galo num capão Toda poesia é bela Quando ela tem validade Você só tem a vontade Pra tudo você apela Mas também se desmantela Lhe falta até guria Ninguém não lhe aprecia Não adianta teimar Você se mete a cantar Pra não pagar a turia Você já foi respeitado No tempo que foi barbeiro Começa de violeiro Teve o pior resultado Por fora o quengo é pelado Por dentro a mente é vazia Volte pra barbearia Pra não morrer de apanhar Você se mete a cantar Pra não pagar a turia Sua antoria é mincha Seu verso não é oposto Sua voz só dá desgosto A sua garganta incha Não é um jegue e rincha Nem é um gato emia Acho que você devia Ir pra roça trabalhar Você se mete a andar Pra não pagar a turia Você nunca conquistou O apoio nem de parente Começou a cantar repente Mas o seu pai não gostou Sua mãe não aceitou Sua esposa não queria Mas você por teimosia Canta sem ninguém deixar Você se mete a cantar Pra não pagar a cantoria Você tem boa garganta Só é ser um dos heróis Se confia só na voz E pelejar não adianta Porque o senhor não canta Um poeiro da Bahia Quando eu voltava ela ia E um galope beira-mar Você se mete a andar Pra não pagar a turia Parece que você quer Viver só de empecilhos O que faz é contra os filhos Sem o aval da mulher Quando o colega quiser Mostrar essa bacharia Cace outra companhia Que eu não vou lhe acompanhar Você se mete a cantar Pra não pagar a cantoria Sua antiga eu não nego Dá tristeza, raiva e pânico Vá trabalhar de meando Vá tirar arro de prego E se você gosta de cego Aça um cego pra ser guia E a sua poesia Não dá nem pra começar Você se mete a cantar Pra não pagar a turia Eu não vejo quem propale Seu ritmo e sua atuada Seus discos não valem nada Que quem fez também não vale Fale tudo, mas não fale Que o improviso é seu guia Vá caçar a sabedoria Mesmo que demore a achar Você se mete a cantar Pra não pagar a cantoria Você andaria bem Recebia muitas palmas Só se envoassa as almas Dos poetas do além De Ferreira e de Vem Vem De Daninho da Bahia De Eliseu Ventania E do Finado Zé Gaspar Você se mete a cantar Pra não pagar a turia Cadê a sua conquista Dizendo que é campeão Vou torar seu esporão Vou cortar a sua crista Quer enfrentar repentista Através de bruxaria Só fala de valentia Sem ter asas pra brigar Você se mete a cantar Pra não pagar a cantoria No passado também tive demanda E a demanda que foi maior tesouro Foi andar à procura de amor Isso aqui não é simples propaganda Vi a rede estendida na varanda Uma rede bonita e perfumada Minha mão pela moça foi beijada E eu também dei um cheiro em sua mão Numa casa de taipa do sertão Arrumei a primeira namorada Numa noite de festa em minha aldeia A lembrança eu guardei até agora A menina que ama e me adora Até hoje ficou velha e não é feia Foi noite de clara, lua cheia Conquistei o meu bem com a risada E para ter a conversa reservada Levei ela pra um anto do oitão Numa asa de taipa do sertão Arranjei a primeira namorada Regressar ao passado eu voltaria Foi o tempo que eu fui apaixonado Para ver essa deusa do meu lado Transmitindo amor e simpatia Dessa casa me lembro todo dia De uma telha pendida, outra rachada Uma porta pendendo, outra quebrada Um portava plumado e outro não Numa casa de taipa do sertão Arranjei a primeira namorada Ela tava vestida de marrom E eu vestido de camisa lilás Ela ainda mocinha e eu rapaz E eu disse seu beijo vai ser bom E os seus lábios melados de batom Nessa hora eu já dei uma beijada Ela disse eu já sou a sua amada E você amarrou meu oração Numa asa de taipa do sertão Arranjei a primeira namorada O passado eu sei que está comigo Eu recordo seu rosto e seu batente Sua mãe para mim mais que decente E o seu pai para mim mais que um amigo Liberdade ganhei naquele abrigo A cadeira pra mim tava lavada A merenda da gente foi coalhada E o almoço pra gente foi feijão Numa casa de taipa do sertão Arranjei a primeira namorada O meu pai trabalhava de vaqueiro E na hora ele assim chegava O feijão eu pegava e debulhava E me sentava num barco no terreiro Mas a filha do nosso fazendeiro Bonitinha, bem nova e perfumada Sua mão, minha mão foi segurada E eu ganhei a açula do patrão Numa asa de taipa do sertão Arranjei a primeira namorada Tudo isso é coisa do passado A saudade chegando racha o peito A ausência pra mim só causa efeito E é por isso que eu fico magoado Eu com outra já sei que estou casado Com um outro a moça está casada Eu não sei onde é sua morada E pra mim ela não faz ligação Numa casa de taipa do sertão Arranjei a primeira namorada Silvio fale do vaqueiro A um banhado sozinho Quebra ponta de espinho Bebe água de barreiro Esfrenta o espinhadeiro Arranjei a primeira namorada Arranjei a primeira namorada Arranjei a primeira namorada Arranjei a primeira namorada Não faz raiva ao seu patrão Nem sente nojo do gado Isso é quadrão perguntado Isso é responder quadrão Fale sobre um sanfoneiro Na sanfona deita e rola E que acha da viola É coisa de violeiro E que diz do mar humbeiro É coisa que vem do cão Fale sobre um mensalão É coisa de deputado Isso é quadrão perguntado Isso é responder quadrão Onde é que você mora? Em Jumbazeiro do Norte Já tem mais de um transporte Tenho três até agora Me diga os três nessa hora Orola, arranje e fusão Já comprou um avião Já está encomendado Isso é quadrão perguntado Isso é responder quadrão Todo um asal desunido Não sabe dar nem pedir E na hora de dormir A mulher chama o marido Ele todo aborrecido Vá você que eu não vou não Todo chamado é em vão Todo pedido é negado Isso é quadrão perguntado Isso é responder quadrão Ao que mais você quer bem A minha esposa querida A quem mais ama na vida Aos meus filhinhos também Quantos filhos você tem? Tem seis no meu azarão Ainda vai nascer ou não Já tem outro engarrafado Isso é quadrão perguntado Isso é responder quadrão Velho depois de sentir Que não presta mais pra nada Mesmo a velha perfumada Ele não quer mais bulir E na hora de dormir Ele se deita no chão Ele se deita no chão E a velha diz no colchão Meu caco rei tá lascado Isso é quadrão perguntado Isso é responder quadrão Casado é quando namora Inventa e tá doente Com cachumba e dor de dente Com sarampi atapora E quando chega aquela hora E o homem tem precisão Não deixou passar a mão Estou o meu bucho inchado Isso é quadrão perguntado Isso é responder quadrão O meu bucho inchado O meu bucho inchado Não deixou muito O meu bucho inchado Infalπurno A luta doente A mãe cuida, tem cuidado com seu filhinho querido Quando não tem um coelho, ela enrola com o vestido Mas quando o filho não presta, cresce para ser bandido Mesmo a mãe dando um gemido, não rebaixa sua classe Ela se trata no quarto, a lágrima desce na face Chora o sanador do parto, pra ver se a criança nasce Ajuda com toda a classe, dá feijão, arroz, germum Porque coração de mãe é uma coisa em comum E filho agradecendo a mãe não tem lugar nenhum Amor de mãe é uma coisa em comum, é a maior liderança Ela prazerá o filho, canta, chora, pula e dança Não tendo reino na hora, bota nos braços e balança Mãe que perde a esperança, sente uma dor no seu peito Vendo o filho assassinado, a vida não tem conceito E a mãe do filho que mata, padece do mesmo jeito Mãe chora, pega no peito, quando o leite se elimina Pega na ponta e espreme, é pra ver se o seio mina Porque o leite materno é a maior vitamina Mãe tem uma tristicina, porque não tem o poder Se tem um filho que rouba, a sua vontade é morrer Que a mãe de um filho ladrão, que alegria pode ter Se a polícia prender depressa, a mãe aparece Pedindo por todo santo, chora, sua luz se faz prece E toda mãe paciente, não é santa, mas parece Quando o seu filho adormece, ela olha, beija e zela Para tirar o seu frio, lhe cobre até com flanela Que lembra muito mais dele do que a própria vida dela Sem quem a mãe se atropela, prendendo seu embrião E quem diz que o parto não dói, que a dor é só invenção Em vez de ter um filho, pra saber se dói ou não Mãe entrega o coração ao divino Espírito Santo Se vê um filho chorando, é bem maior o seu pranto E assim cantei explicando, porque as mães sofrem tanto Mãe é verdadeira e branco, tem essa dia ou doente Tem ela a feição de anjo, reza como um pinitente Toda mãe boa merece ganhar o céu de presente Mesmo sendo daqui do Ceará, fiz do sul do país o meu colosso Ganhei muito dinheiro em Mato Grosso, Rio Grande do Sul e Paraná E depois retornei de lá pra cá, me firmei lá no chão da Romaria E o que eu fiz até hoje, poesia é difícil do cantador fazer Nem daqui a mil anos vai nascer, em supério eu faço em Anturim Pode vir outro santo conhecido, só não nunca Jesus de Nazaré Pode até rir da teu outro Pelé e outro Sena que foi muito aplaudido Mas nasceu outra mão, se seu duvido, quem é grande demais ninguém copia Se gerar, vira aborto, a mãe não cria Que outro gênio não pode aparecer Nem daqui a mil anos vai nascer, quem supere o que eu faço em Anturim A Natura me deu esse diploma, Deus me vê, Deus me quer, Deus me inspira Meu caráter de homem ninguém tira, meu valor de poeta ninguém toma Foi eu mesmo quem fiz meu idioma, tenho força, coragem e garantia Bala entre batendo e me expria, porque sou osso duro de roer Nem daqui a mil anos vai nascer, em supério eu faço em Anturim Tem meu verso de tudo imitação, desmantelo de lobos e boêmias Avião derribando as torres gêmeas, com batonca esplandindo no Japão O Catrim, assombroso furacão que aonde passavam mais lia Tempestade, curisco, ventania, tudo pode meu verso aparecer Nem daqui a mil anos vai nascer, quem supere o que eu faço em Anturim Eu sou um vencedor sem falsidade, mesmo tendo sofrido alguns revés Sou poeta chamado nota 10, porque sou a maior capacidade Detonei uma bomba de verdade, explodi o motor da bovardia E quem vinha me fazendo grosseria, em um médio achão que vai morrer Nem daqui a mil anos vai nascer, em supério eu faço em Anturim Cantador para ter o meu conceito, só se Dimas Batista ainda rodasse Se é sírio também ressuscitasse, ou se Pinto deixasse o túnel estreito Que é sírio dizia desse jeito, quando um dia eu parti pra tumba fria Só vem um pra fazer o que eu fazia e a Geraldo entregou esse poder E nem daqui a mil anos vai nascer, quem supere o que eu faço em Anturim Hoje eu sou um poeta renomado no jornal, no TV e na revista E pelo nome, efílio e repentista, toda hora estou sendo pesquisado Meu CD já está sendo importado, para Itália, Espanha e a Turim E pela força imortal da poesia, o meu nome não para de crescer Nem daqui a mil anos vai nascer, em supério eu faço em Anturim Eu com Deus estou sempre conversando, quem quiser ter sucesso faz assim E ouço a voz de Jesus dizendo a mim, se quer verso bem feito ainda mando E no momento que eu estou cantando, tem dois anjos na minha companhia Um me ensina a cantar, outro me guia e outro dá um chicote Eu batei, nem daqui a mil anos vai nascer, quem supere o que eu faço em Anturim A plateia me ama e não reprova, fim de escada de ouro para subir Sou melhor que Geraldo e Morvassi, Evaldiva e Nildo Vila Nova Minha nota é um 10 em toda prova, onde eu ando Jesus me auxilia Sou gigante da nova profecia, não conheço quem possa me vencer Nem daqui a mil anos vai nascer, em supério eu faço em Anturim Ela me disse chorando, me perdoe por caridade, pra lhe provar ser verdade Estou aqui me humilhando, foi suas mãos estirando, seu amor me dedicou Depois que o perdão ganhou, chorou por ser perdoada Ela foi sem dizer nada, se arrependeu e voltou A mulher que eu mais quis bem, resolveu me desprezar Ela saiu sem falar e sem dizer nada a ninguém Se foi atrás de alguém, o cara lhe enganou Ou então ela pensou, não ser mulher depravada Ela foi sem dizer nada, se arrependeu e voltou Ouvi chamar na janela da minha pobre tabela Fui lá pra saber quem era, cheguei lá fora, era ela Foi estendendo as mãos dela, aos meus pés se ajoelhou Chorou depois que ganhou essa palavra sagrada Ela foi sem dizer nada, se arrependeu e voltou Voltou dali do Ceasa pra antiga moradia Ela chegou meio dia, o sol entre como brasa Chegou, ajeitou a asa, pegou a arma e forrou Olhou pra mim e falou, venha, eu já tô deitada Ela foi sem dizer nada, se arrependeu e voltou Lembrou de mim no colchão, no gelo da madrugada Meteu os pés na estrada, embocou pelo portão Jogou a mala no chão, pegou a roupa e tirou Me beijou e perguntou, tô, não tô perdoada Ela foi sem dizer nada, se arrependeu e voltou Houve uma reunião, meu sogro muito explosivo Isso alega o motivo da nossa separação Eu falei não foi esta, o miga ela não brigou Eu só sei que ela chegou sem bolsa e desconfiada Ela foi sem dizer nada, se arrependeu e voltou Quando eu vi ela chegando, foi empurrando o portão Chorando, pediu perdão e depois que ali vi chorando Aí eu fiquei pensando, lhe dou perdão ou não dou Mas uma voz me falou, perdoe essa condenada Ela foi sem dizer nada, se arrependeu e voltou Foi o maior funaré nessa confusão sem fim E meu sogro é contra mim, mas minha sogra não é O velho bateu o pé, a velha se levantou Brigou um velho e falou a sua filha safada Ela foi sem dizer nada, se arrependeu e voltou Hoje a noite cantando eu sou mais eu A plateia dizendo continua Minha fome é maior do que a sua Meu repente é maior do que o seu Vou lhe dar uma surra de pneu Pra você aprender a me respeitar Que nos palcos que vou me apresentar Cantador perrapado eu não aceito Eu não sou lampião mas tenho feito Cantador de repente amarela Deus me fez parecer um apião O Geraldo fui grande parceria Dei lição ao poeta Zé Maria Mova Cis é Ardoso e Bastião Uns bandeira eu venci uma questão Ivanildo só deu pra começar Açoitei o finado Zé Gaspar E com você vou fazer do mesmo jeito Eu não sou lampião mas tenho feito Antador de repente amarela Vou botar uma mosca no seu prato Para ver se você se desconcentra Se triscar no meu corpo A faca entra se baixar a cabeça Eu pego e bato Le derribo machuco e esfolo e esmato Se acaso tentar me derribar Se quiser me decepcionar Hoje a noite no palco eu lhe desfeito Eu não sou lampião mas tenho feito Cantador de repente amarela Tem poeta que não se conforma Porque sou atador inteligente Repentista, matuto, consciente Foi eu mesmo que fiz a minha norma Minha arma de rima é dessa forma No momento é pra disparar Cada tiro e sai é pra matar Se errar na cabeça acerta o peito Eu não sou lampião mas tenho feito Cantador de repente amarela Você é cantador meia tigela Que só sabe mentir e beber cana Aprendeu a cantar com Madri Joana Conversando com Deus casa amarela Se eu der mais um aperto ele se mela E é sujeito no palco ele infartar Só não faço hoje a noite Pra não dar mais desgosto a gerar Do que respeito Eu não sou lampião mas tenho feito Cantador de repente amarela Sou poeta sabido sem escola Nessa arte sofri alguns revés Contra muitos ganhei a nota 10 Pra quem é meu rival eu não dou bola E no trabalho da guerra da viola E no trabalho da guerra da viola Andador eu vinha me enfrentar Com certeza ele pode encomendar O achão mais largo ou mais estreito Eu não sou lampião mas tenho feito Andador de repente amarela Me tornei campeão dos campeões Com doçura na voz Com doçura na voz E saber nos versos Sob estrela dos grandes universos Hidro negro na voz E rei das canções Onde eu vou eu arrasto multidões E o primeiro lugar é meu lugar Muita gente tentou me derribar Com viola até hoje Mas não tem jeito Eu não sou lampião mas tenho feito Cantador de repente amarela No trabalho do verso eu me confio Dando estilo nas festas do sertão E na antiga na minha posição Ou eu seja contrato ou elogio E no momento eu saio um desafio Mudo logo meu jeito de cantar Faço toda plateia delirar Sem féria moral nem o respeito Eu não sou lampião mas tenho feito Cantador de repente amarela No mercado de trabalho estou muito satisfeito Sou velho mas tanto bem Sou gago mas sou aceito Sou feio mas sou simpático Eu acho é bom desse jeito É bom se jantar direito Com uma esposa a luz de vela Feijão verde, queijo e nata Um galinha cabe dela Vai matar a fome sabendo Que vai sobrar na panela Sou homo homida bela Tô gordo e tô ruliço Nunca me faltou dinheiro Namoro nem compromisso E eu não conheço outra coisa Pra ser melhor do ex É bom quebrado É bom quebrar o minguisso de um devedor no ponto Quem olha dentro dos olhos e faz a cara de tonto Dizendo pode passar que seu dinheiro está pronto O trabalho eu apronto lá na rádio se repete No CD, no DVD, no jornal, na internet Acho bom e todo dia meu nome vira manchete Bom mal, uma garçonete Se tem um amor perfeito Chupar na ponta da língua É pegar no bico do peito Tem marmanjo que não gosta E eu acho é bom desse jeito Eu acho bom ter respeito E ser uma pessoa honesta O Nordeste me adora O Brasil não me detesta Todo dia eu faço um trato Toda noite é uma festa Eu acho bom minha festa Quando sou um convidado E aparecer de repente Quando ele é bem sonhado Ter uma plateia digna E dinheiro depositado Eu acho bom ser honrado Minha esposa não me trai Formei a minha família Cumpri o dever de um pai Eu agora posso ir pra o lado E o vento vai Ouvindo o verso que sai Da sua viola ao som Um beijo com gosto de mel Recheado de batom Tem pessoas que não gostam Mas eu acho muito bom Se da Globo.com Acho bom tá num programa Os meus filhos me respeitam A minha mulher me ama E toda hora estou subindo No alto degrau da fama É bom quando o público ama Que a gente vem pra cantar Só pra repente na hora Que vai se apresentar E ganha na vez do jurado No seu primeiro lugar Pois eu acho bom Andar até num bonito baião Mostrar em toda cidade O eu trago do sertão E convida Rubis Ferreira Pra fazer a loção Na capital Terezina Nasceu um pé de Sucena Embaixo tem Doutor Pedro No meio tem uma morena Em cima dez mil pessoas Num teatro de arena Se quiser ganhar Se quiser ganhar plateia Derrube o pé de Sucena Converso um Doutor Pedro Do dez beijos na morena Abraça dez mil pessoas Do teatro de arena Faça um show de antorinha E derrube o pé de Sucena Caiu o pé de Sucena Nasceu uma samambaia Embaixo tem um açude No meio tem uma jandaia Em cima tem uma loura Fazendo a barra da saia Você diz que topa tudo Bote abaixo a samambaia Tira um peixe do açude Dô no bico da jandaia Alisa as pernas da loura Levanta a barra da saia Vejo a tentação do homem Derruba essa samambaia No lugar da samambaia Tem um pé de beijamim Embaixo tem um guará No meio tem um cupim Em cima uma mulher magra Segurando um guaxinim Se não tem medo de bicho Bote abaixo o beijamim Dô uma anaguará Boto fogo no cupim A bufela mulher magra Passa a mão no guaxinim Deixa toda arrupiada E bota abaixo o beijamim Caiu o pé de beijamim E nasceu um pé de maçã Tem embaixo uma goiaba No meio tem uma rumã Lá em cima uma galega Igual a loura do tchan Você é doido por fruta Derrube o pé de maçã Faço um suco da goiaba Faço um suco da goiaba Um xarope da maçã Agarro a mulher galega Igual a loura do tchan Faço tchan 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 Tem um sapato No meio tem um mulambo Lá em cima tem um velho Pegando um negócio bambu Você tem foice machado Bote abaixo o pé de jambo Manda engraxar o sapato Depois eu passo o mulambo Do vitamina o velho Aprumo o negócio bambu Na sua felicidade Nós derruba o pé de jambo Derrubar o pé de jambo Nasceu um pé de oiti Embaixo tem um riacho No meio tem um jabuti Lá em cima uma mulher gorda Alisando um bentivir Se quer levar a beliscada Derrube o pé de oiti Tira a água do riacho Pra banhar o jabuti Seguro na mulher gorda Passa a mão no bentivir Abro os bios e limpa a pena E derruba o pé de oiti Depois do pé de oiti Tem um pé de pau brasil No tronco tem um soldado No meio tem um fuzil Lá em cima uma galega Com uma bucha de bombril Você é desassombrado Bote abaixo Pau Brasil Dô munição ao soldado Manda olhar o fuzil Agarra a mulher galega Pega a bucha de bombril Bota o sabão Limpa os pratos E bota abaixo O pau brasil No lugar do pau brasil Tem uma planta gaúcha Embaixo tem a tv No meio a dança da xuxa Lá em cima tem um velho Pegando uma coisa muxa Se quer ajeitar o velho Derrube a planta gaúcha Mando ligar a tv Mando ligar a tv Dança o lambada Um xuxa Do chá ao velho moreno E renova a coisa muxa Ele fica satisfeito E eu orto a planta gaúcha Se eu não tenha estudado Pra saber Nada disso que sei Eu saberia É o mote em dez Para Charles Gomes E Silvio Grangeiro Na história sagrada Eu sei também E Jaová seus filhos Deu conselho E Moisés dividiu O mar vermelho E Sansão não temeu A seu ninguém E numa gruta pequena De Belém Onde Zé hospedou-se O Maria E no estábulo Daquela estribaria Vira o verbo encarnado Aparecer Se eu não tenha estudado Pra saber Nada disso Eu sei Eu saberia Estudei os tecidos vegetais A classificação dos seres vivos Os anfíbios Os répteis Os docivos Os conceitos Dos ácidos E dos sais A interpretação De orbitais Os porossos No reino Animalia Grãos de pólen Pé duplo Simetria Só quem já estudou Pode entender Se eu não tenha estudado Pra saber Nada disso Que sei Eu saberia João Jamado Foi grande Noveleiro E Piaço Nasceu Pra ser pintor Filho José de Alená Foi escritor Gonzagão Foi um grande Sanfoneiro Lampião Foi herói Foi guerreiro E a mãe Menininha Da Bahia Foi rainha De um band Bruxaria E nada disso Se empatou Ela morrer Se eu não tenha estudado Pra saber Nada disso Eu sei Eu saberia Estudando o sistema Desingestório Descobri Glicerol E tripicina Duodeno Amilase Pitialina E que o papel Do esôfago É provisório Foi preciso Fazer um relatório Pra poder entender Anatomia Se eu não vou A escola Não teria Tanta coisa bonita Pra dizer Se eu não tenha estudado Pra saber Nada disso Que sei Eu saberia Iracema Foi índia De mistéia E Maria bonita Foi famosa A princesa Isabel Foi orajosa Fez a lei E o preta Dorié E Israel De heróis Foi a mulher A primeira Da nossa A academia Irmã Dulce Foi santa Na Bahia Já foi visto Milagre acontecer Se eu não tenho estudado Pra saber Nada disso Eu sei Eu saberia Quem afeta Quem afeta a pureza É fariseu Quem tudo se mete É abeludo Quem não dá um sorriso É carrancudo Quem tem pouca estatura É pigmeu Essas coisas Essas coisas Só sabem quem já leu A montagem Só faz quem canta E cria Uma coisa É dizer Poesia Outra coisa Cantar Sem conhecer Se eu não tenho estudado Pra saber Nada disso Que sei Eu saberia Juscelino Perdeu a sua vida Seu transporte Bateu num aminhão O castelo Morreu num avião E príncipe Charles Deixou sua querida E Diana Morreu numa batida E aliá Um sujeito Da turquia Uma arma Maldade A ovardia Fez um paulo Segundo Padecer Se eu não tenho estudado Pra saber Nada disso Eu sei Eu saberia Estudei Pra contar Com sapiência A história Dos nossos ancestrais Da Europa Na época Dos feudais Do Brasil No período Da regência Pra não ser submisso A concorrência E a modernização Da cantoria Me obriguei Ler o dobro Do que lia E o que memorizar Não esquecer Se eu não tenho estudado Pra saber Nada disso Que sei Eu saberia O sol Eu saberia Comecei Comecei Meus estudos Pesquisando Desde a guerra Do velho continente Aos terrores Causados No presente Cada vez mais Eu fui me aprofundando Sapiense Eu agora tô passando Pra quem já me passou Sabedoria E se eu não fosse poeta O que seria Desse homem que eu sou E quero ser Se eu não tenho estudado Pra saber Nada disso Que sei Eu saberia O que é que me falta fazer mais? Charles Gomes e Silvio Grangeiro No sabugo de milha eu fiz um trem Num pavio de agudão eu fiz as linhas Fiz um galo ter nojo das galinhas Fiz um frango abusar milho e xerém Fiz um pão o viver sem um vintém E o vaqueira abusar dos animais Fiz a lua tomar banho no as Lá de cima São Jorge apuliu Espantei o avalo ele subiu E o iê Ainda falta eu fazer mais Vejo que iê E me falta fazer mais Se o que eu fiz até hoje ninguém faz No assunto mulheres eu sou mala E bom de papo serei até o fim Carolina Ferrai disseram a mim Que era muito difícil conquistá-la Me entreguei ao desejo de abraçá-la Como eu sou insistente fui atrás Não deu nem cinco dias a ferrar Já estava caindo no meu laço Quando eu quero uma coisa diga e faço E o que é que me falta fazer mais? Mas o que é que me falta fazer mais? Se o que eu fiz até hoje ninguém faz De Brasília eu saí com todo estima Lá em Ito ganhei logo um troféu De Assunção fui até Montevidéu No Peru No Peru me dei bem Gostei de Lima Em Arax entrei fazendo rima Santiago do Chile me deu paz E viajando por outras capitais Em Colômbia parei em Bogotá E se não fosse a maonha eu tava lá E o que é que me falta fazer mais? Mas o que é que me falta fazer mais? Se o que eu fiz até hoje ninguém faz Fiz João Kleber fazer papel de bobo Bate-boca com Jorge Cajuru Consegui um emprego pra Gugu Milton Neves da Atena e Léo Lobo Mandeirantes, Record e Rede Globo Tive a honra de ir nos três canais Despertei interesse dos demais Dei um show de audiência e vim embora Eles não me esqueceram até agora E o que é que me falta fazer mais? O que é que me falta fazer mais? Se o que eu fiz até hoje ninguém faz No Japão eu parei em Fukushima Quatro dias passei lá em Mangata Cinco dias passei em Malangata E de óbvio eu fui a Tukushima Veio a bomba da Antigiroshima Lá em Tó eu recebi toda paz Pesquisei um amor nos arraiais E Nagasaki gostou do meu bolero Só não sou japonês porque não quero E o que é que me falta fazer mais? O que é que me falta fazer mais? Se o que eu fiz até hoje ninguém faz Criei meios de comunicação Fiz estúdios de rádios difusoras Trabalhei em diversas emissoras Fui na Globo a convite do Faustão Opinei sobre o teu furacão Sugeri o programa dos normais Escolhi os atores principais Para as tramas das cenas das novelas Inclusive de agora que são elas E o que é que me falta fazer mais? Mas o que é que me falta fazer mais? Se o que eu fiz até hoje ninguém faz Eu não vim receber mais um troféu Certa noite eu sonhei um eu voando Numa nuvem eu fui já me montando E da nebrina eu fiz logo um chapéu E cheguei, bati na porta do céu E meia hora falei com o pai dos pais E não via falar com Satanás E no inferno passei só meia hora Troquei tapa com o diabo e vim embora E o que é que me falta fazer mais? Mas o que é que me falta fazer mais? Se o que eu fiz até hoje ninguém faz Charles Gomes e Silvio Grandeiro